Nossa vida é uma correria total, não é mesmo? Muitas vezes não conseguimos nem parar para cuidar de nós mesmos. Pensando nisso, psicanalistas decidiram transformar uma cadeira de praia em um divã que atenderam em uma praça no centro da capital. Quem conta melhor para a gente isso é o Elton Luiz. E se você viesse caminhando pela praça, indo para o seu trabalho ou indo para casa, mas com a cabeça em outro lugar? Porque tem problemas e problemas todo mundo tem. Relacionamento, trabalho, né? Aquele colega que está incomodando, aquele chefe que não respeita. E aí? Se eu te disser que você pode conversar sobre isso, sobre seus problemas, com alguém na praça, a céu aberto e de graça. Eu acho necessário. Tem gente que não tem ninguém, né? Que precisa conversar e tanta gente com depressão, com problema de ansiedade hoje em dia é necessário. Maravilhoso. Eu acho que muitas pessoas iriam conversar e iriam se sentir super bem. Eu seria uma que tentaria me aproximar para conversar. E sinta-se à vontade para sentar e conversar. Porque na correria do dia a dia você até pode reclamar que não tem tempo. Mas então eu te pergunto, se você não tem tempo para você, quem terá? Elas têm. E a ideia surgiu assim, conversando. A gente começou a fazer encontros entre nós, né? Psicanalistas que estavam interessados em que isso acontecesse. E a gente foi discutindo a ideia, lendo textos do pessoal já dos outros estados. Tem alguns registros, tem algumas sistematizações teóricas sobre isso que a gente foi lendo. E discutindo. A gente não sabia como fazer, mas a gente queria fazer. Então, em algum momento meio que saturou a discussão teórica e a gente veio para a praça. Elas se reuniram, trouxeram as suas experiências no consultório ou fora dele. A Samanta, por exemplo, foi uma das últimas a se juntar ao grupo. E já chegou cheia de exemplos de como é trabalhar fora do consultório. Já trabalho com a questão da rua, acompanhamento e acompanhamento terapêutico, que é uma prática que se faz na rua também. E aí eu trouxe um pouco dessa experiência, as meninas têm mais experiência na psicanálise. E a gente foi juntando, costurando essa prática aqui, né? Chegou na praça e ver o que acontece aqui, quais são os imprevistos, muito lidar com essa coisa da rua mesmo, né? Então, do cachorro, da pomba, da pessoa que aparece no meio, essas coisas que a gente vai descobrindo como fazer, fazendo. Todas as terças, elas se reúnem na praça prontas para ouvir. Mas não pense que é apenas para que você fale sobre as suas fraquezas. A ideia é que também descubra a sua força. O que a gente se propõe não é uma escuta como uma escuta de entre dois amigos de conversa, que é muito saudável, que é muito bom, que é útil, né? Mas é uma escuta realmente diferente, que faz uma diferença na vida dessa pessoa, na medida que traz para ela esse olhar para dentro de uma maneira diferente, né? Traz a ela esses questionamentos, essa possibilidade dela realmente sair dessas angústias, dessas amarras que ela foi se fazendo. Você deve estar se perguntando, mas acontece tudo na praça? A céu aberto, com todo mundo passando, tem barulho, tem carro, cachorro, criança, pombo? Tem tudo isso. Mas é possível e faz bem. É como elas mesmas definem. Aventuras. Aventuras. Freud, considerado o pai da psicanálise, ficaria muito feliz em ver que os seus estudos sobre como nós nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos, estão sendo bem utilizados por aqui. Em uma época que a gente tem vivido com tanta ansiedade, tanta gente com depressão, com pensamentos suicidas, tantos problemas de todas as ordens, eu penso que é excepcionalmente importante que as pessoas se abram, né? E joguem pra fora as suas angústias, seus temores. Todo mundo, no caso, quer ser escutado, quer ser ouvido. E às vezes o cara é um tempo de ir no médico, tem que marcar consulta, aquela burocracia. E tá aí, pô, gratuito. Entendeu direitinho? Gratuito. Free. 0800. Paga nada. A gente tá precisando de espaços alternativos, onde não haja uma lavagem cerebral. Onde as pessoas possam se questionar e questionar o mundo, o capitalismo, onde elas estão vivendo. Então, a minha proposta foi essa, de vir até aqui, entende? Nesse sentido. Olha, parabéns, hein? Olha aqui, ó. Psicanálise na praça. Atendimento gratuito, toda terça-feira, das 10h à 1h, na Praça dos Bombeiros. Então, agora que eu já dei todos os detalhes pra vocês, me deem licença, por favor, que eu vou ali pra ser atendido. Tá bom? Vou bater um papinho por aqui. Não esquece. Sou Elton Luiz, Elton com H, Luiz com Z. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho